Que a situação da economia do Brasil não vai nada bem, não é novidade pra ninguém. E desta vez, quem ficou bastante preocupada foi a Daniela Lima, da CNN Brasil, que rasgou o verbo, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre a situação do Brasil na economia. Ela disse tudo, isso é empapas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, pé de pano? Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece nesse nosso Brasilzão aí. Sem mais delongas, vamos ver aí. Eu queria ouvir sua avaliação como um todo sobre o impacto e o que sinaliza essa fala de Lula ontem pra CNN. A lá pé de pano vai falar sobre o impacto e a análise da fala do Lula. Olha, essa fala do presidente, se a gente for levar ao pé da letra o que ele quer fazer, baixar juros, subir metas de inflação, a gente vai jogar o país em crise nos próximos anos. Ele falou em crise, sim, pé de pano, e foi muito mais além. Vamos ver aí. Os juros iam começar a cair no segundo trimestre desse ano. A expectativa de inflação estava caminhando pra 3% ano que vem. Estava caminhando pra ter uma normalização em dois anos de juros e de inflação. Mas como que isso aconteceria? Aconteceria se a gente seguisse um caminho correto da agenda fiscal desde dezembro do ano passado. Só que a sequência que tem vindo, Dani, e o presidente esquece de colocar isso, é uma PEC da transição que piorou significativamente o déficit primário esse ano. Um pacote fiscal em janeiro com muitas incertezas se vai conseguir ser completado. E depois disso, o presidente começou, além de já estar atacando a regra do teto desde a eleição do ano passado, começou a atacar o Banco Central, o sistema de metas, a taxa de juros. Enfim, a gente está num cenário completamente errado e equivocado do caminho que a gente precisa fazer. A gente queria ouvir sua avaliação como um todo sobre o impacto e o que sinaliza essa fala de Lula ontem. Decepção pra esquerda no Brasil. A Daniela Lima ficou até sem resposta. Você viu só a pé de pano? Olha a cara dela lá, né? O especialista disse que estávamos no caminho certo, mas que agora tudo mudou o pé de pano. E as pessoas comentaram, né? O perfil Liberdade de Direita, que postou o vídeo, aliás, um excelente perfil que a gente recomenda seguir aqui no Insta, né? Disse o seguinte, a cara da Daniela Brasil, Daniela Lima. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Olha a cara dela de preocupada, pé de pano. Aí as pessoas estão comentando aqui embaixo, né? A Alves Renata comentou, como dizia Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E será que agora eles vão fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Boa pergunta. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Não é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Siga o pé de pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano aqui no Insta. Aqui já tem 103 mil seguidores. E ele merece muito mais seguidores, né? E aqui ele posta coisas bacanas, como por exemplo, esta música. Se o Bolsonaro então é um mito, o Lula então é a lenda. Vai fazer o pobre pagar o imposto de renda. Isso que é música de carnaval. Boa música, né, pé de pano? Essa música tá fazendo sucesso aí na rede social. Se o Bolsonaro é um mito, o Lula então é uma lenda. E vai fazer o pobre pagar o imposto de renda. Eita, o brasileiro é muito criativo. E fala ali em cima. O amor venceu o pé de pano. O amor venceu. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu. Bom carnaval a todos. Cabo.